No ginásio Costa Cavalcante, Neto mandou direto e fez 1x0 Foz em cima da céu. Depois, jogada de Neto, Lé e gol de Tiaguinho, 2x0. Tiaguinho estava inspirado e neste lance fez 3x0 Foz. Ainda no primeiro tempo, Lé ganhou na dividida e avançou para chutar no ângulo 4x0 Foz. No segundo tempo, jogada pela esquerda da céu e cruzamento para Douglinhas anotar o primeiro do Chopinzinho. Mas logo depois, Vini Júnior encheu o pé, 5x1. A céu partiu para goleiro linha, Emerson neste lance descontou, 5x2. Mas logo depois, Lé de longe fez mais um para os donos da casa, 6x2. Na reta final, Emerson descontou para a céu. Final, Foz Catarata 6, Chopinzinho 3. A céu em décimo na tabela e o Foz agora em décimo primeiro.